A Katiene Carla, que é a mãe do Davi, que fez um apelo para conseguir comprar a cadeira de rodas do filho dela. Essa é a senhora Katia? Me ajuda aí, eu tô sem ouvido. Foi a de ontem. Não, mas essa não é a de ontem, não. Vamos lá. É outra. Essa é da semana retrasada, né, pra comprar a cadeirinha. Foi quanta cadeirinha, pessoal? Me ajuda aí. Porque ele conseguiu oito mil reais, não é isso? Aquele apelo que nós conseguimos, oito mil reais, da semana passada. Não foi dessa. Ontem foi outra história. Nós vamos mostrar daqui a pouco. A senhora Katia, que é a mãe do Davi. Inclusive, se tiver a imagem pra relembrar aí, me ajude aí. Ela fez um apelo de gratidão. Bom dia, pessoal. Eu tô aqui pra agradecer a vocês, né? Primeiramente, a Deus, né? E a TV Arapuã, se não fosse a TV Arapuã, o trabalho deles, né? Eu não tinha conseguido o valor da cadeira de Davi. E eu já fiz o pedido da cadeira de Davi. Já tá sendo confeccionada. E quando a cadeira chegar com 60 dias, eu faço um vídeo e envio pra TV pra vocês verem. Muito obrigada por tudo, porque vocês foram uma benção na vida de Davi. Que eu corri, né? Atrás de muita gente, tentando fazer rifas. E eu não consegui esse valor. E a TV me deu essa oportunidade. A audiência que ela tem, o respeito que ela tem. E eu consegui o valor X da cadeira. Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe vocês. E que ilumine todos vocês que trabalham aí na TV Arapuã também. Obrigada a todos. A gente espera a chegada da cadeira pra ir até a casa da senhora mostrar, tá bom? Vamos chamar agora o repórter Márcio Rangel, direto de Campinas.